A minha cabeça parece um barco, Tome. Um barco carregado de carvão ou ferro. Às vezes a carga desliza pra uma ponta. E aí o barco vira. Eu sinto tudo deslizando. Eu sinto o barco virando. E não tem nada que eu possa fazer pra evitar. Parece que a porra da minha cabeça é a porra daquela barca preta, Tome. Ela fica balançando na água. Balançando, balançando. Voltamos da guerra há muito tempo, Arthur. Voltamos há muito tempo. Achei que já estava bem. É, mas... Eu, eu, eu acho que eu não estou. Tome. Tira essa porcaria de perto de mim. Para com essa merda, Arthur. Quer saber? Eu já cansei. Eu já cansei disso. Para com essa merda. Parar com o quê? Agora tenho que te tratar como uma criancinha, é. Não deixar você chegar perto de armas e perto de cordas, é isso? Acha que eu não tenho problemas demais? Para com isso. Arthur, você acha que eu não tenho problemas demais? Para com isso. A guerra acabou. Vira a página, Arthur. Para com isso. Vira a página do livro igual eu virei. Tá? Igual você virou? Você pode fazer isso? Igual eu fiz. Eu não sou você. Eu não sou você. Eu não sou você. Todo mundo sabe disso, porra! Eu não sou você. Eu 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 sou você. Música 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 This place is on the new management By order of the Pneki blood Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.